Fala galerinha, tudo maravilha? E respondendo aqui mais uma hashtag Mas antes, você que não é inscrito do Horágio Club Se inscreva, clica aqui embaixo Tem um inscrever-se aqui, inscreva-se É muito simples, tá bom? Só dá um cliquezinho e ativa o sininho Pra receber as notificações, maravilha? E tô respondendo então aqui ao Eduardo Cabral No vídeo aqui do Horágio Club No vídeo Marca de Óleo Mas aqui, a dúvida dele é sobre o GNV, tá bom? O Eduardo Cabral diz o seguinte O GNV é um combustível econômico, seguro E polui menos o meio ambiente Não pode ser adulterado, né? E sua autonomia é superior à de outros combustíveis Mas quais as suas vantagens? Ou melhor, quais as suas desvantagens? Bom, tem vantagem e desvantagem Como você disse, citou várias aí Bastante econômico Não deixa também aquela borra, aquela carbonização no motor Contamina menos o óleo do motor E desvantagens? Bom, na verdade é assim Eu tenho um ômega 3.0 Eu não uso no meu carro, tá? Eu não uso porque eu não quero usar no meu carro o gás Uma das desvantagens do gás, né? Do GNV É a perda de potência Você perde um pouquinho de potência Mas, por outro lado, eu tenho amigos Que tem, por exemplo Motor em mil cilindradas e usa o gás Não tem problema nenhum Não sou contra e não sou a favor Quer dizer, por um lado eu sou a favor Pela economia Pela... Assim, é um combustível que não polui tanta atmosfera E traz economia pra gente E do jeito que anda a coisa, né? A situação Então é bom sempre economizar Mas é vantajoso pra quem viaja bastante Pra quem tá sempre na estrada Uma das desvantagens Mas aí é um problema do proprietário É não usar o combustível líquido do tanque Se é álcool ou gasolina Tem que usar, tá, pessoal? Pra manter o motor daquela lubrificada, né? Nas partes onde o gás percorre Ali no motor Já que é um gás mais ressecado Vamos dizer assim Então pode trazer alguns probleminhas Nos vedadores de válvulas e tal Né? Então, é... Sempre que você for usar o gás Né? Procura usar também o combustível líquido do carro Se for gasolina ou álcool Roda a coelha um pouquinho Não vai rodar só no gás, não Porque senão você acaba tendo Outros problemas sérios aí, né? Como por exemplo Pode pifar a bomba de combustível Já tirei muitos tanques E a bomba de combustível Tava um montinho derretido assim Plástico e metal derretido no fundo do tanque Porque o cara foi usando, usando Não tinha mais combustível no tanque Né? Não andava com combustível líquido E acabou então A bomba foi trabalhando a seco Aquilo foi derretendo tudo, né? Bom, então é isso A parte de gás Ela é vantajosa por um lado Se você usar direitinho, né? E de vez em quando usar o combustível Né? O gasolina ou o álcool Que já é o motor original do seu carro Há alguns sistemas que saem De fábrica já com multicombustível E já tem uma certa preparação no motor É um pouco diferenciado Alguns componentes, tá bom? Mas de qualquer forma Se você souber usar o gás direitinho Sempre tem a vantagem sim Sempre é vantajoso Pra quem não tem problema De perda de potência Um pouquinho aí no motor Não vai ter problema nenhum Show de bola? Então continua se inscrevendo no canal Forte abraço a todos